Praticamente 20 mil bicicletas numa corrida amadora aqui em Milão hoje Uma grande pedalada praticamente promovida pela rádio DJ Muito legal mesmo, praticamente quase 20 mil pessoas Cara, muito legal Olha, já perdi a conta aqui, já passaram aqui mais de... São mais de 10 minutos que estão passando por aqui É muita, muita, muita gente mesmo Tem que ficar, via, sempre... Tem que ficar, via... Tem que ficar, via, sempre... Tem que ficar, via... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal